O Conselho Regional de Medicina do estado de Rondônia, o cremero, emitiu um alerta sobre o aumento de casos da covid-19 e cobrou que autoridades façam mais divulgação sobre a importância da vacinação. Segundo a nota do cremero, é bom estarmos todos atentos para a baixa cobertura vacinal em nosso estado, em especial da população que deveria ter recebido a segunda dose e terceira doses da vacina. Esta população de não vacinados ou de vacinados de forma incompleta é a que corre mais risco de ser infectado, desenvolver as formas graves da doença. É neste grupo também que há o maior risco de óbito. O órgão também diz ver com preocupação a circulação de uma nova variante, a Omicron. O cremero ainda enfatiza que, como não é possível descartar a circulação das demais variantes já enraizadas na comunidade, é provável que estejamos diante de um novo ciclo de aumento de casos causados pelas diferentes formas do vírus. No último final de semana, a Secretaria de Estado da Saúde, a CESAL, confirmou que há 51 casos da variante Omicron. Os casos foram confirmados em nove municípios. Para o Conselho Regional de Medicina, é mais que urgente que as autoridades divulguem de forma adequada e intensiva a importância da vacinação. O cremero ainda destaca que as medidas de proteção dos profissionais de saúde e da comunidade em geral continuam sendo as mesmas. Vacinação com as três doses, quando indicadas, cuidados de higiene e etiqueta respiratória, além do distanciamento social e evitar aglomerações. É importante que o poder público adote medidas concretas que visem proteger a saúde de todos.